Fala, galera! Beleza? Então, olha só, passando aqui pra fazer um convite muito importante pra você, muito especial. Eu vou fazer uma reunião na quinta-feira, 13 horas, no Zoom, uma reunião exclusiva, um grupo bem seleto, onde eu vou compartilhar três estratégias, três técnicas, pra você gerar autoridade imediato. Vamos lá falar de autoridade, né? As pessoas sempre falam, poxa, Nathanael, eu não tenho autoridade ainda na internet. Eu ainda não sei como me posicionar direito, eu ainda não sei como encontrar o meu espaço, eu ainda não sei como chegar chegando. Sabe você conseguir entender assim, ó, poxa, eu criei uma mensagem, eu criei uma apresentação, onde eu chego, as pessoas param e prestam atenção em mim? Olha, uma das coisas que mais frustram um empresário, um produtor digital, alguém que produz conteúdo, alguém que vai vender conhecimento, é quando você sente que aquilo que você tá falando, ninguém tá prestando atenção. E isso é algo que não somente te deixa frustrado, mas principalmente impacta nos seus resultados. Então, nesse treinamento eu vou te mostrar exatamente o que falar, e o como falar, e onde entregar. São três pilares cruciais. O que você fala pra construir autoridade? Como você fala? Que formato você usa? Quais os melhores formatos pra você gerar autoridade imediata? Quais as melhores estratégias, as melhores técnicas pra você começar uma apresentação, pra você chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção de um público ou comprador, e você conseguir suposicionar o seu dirigente de atuação. Um dos maiores problemas das pessoas hoje é que elas falam, 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 e não atraem o público que eles realmente querem. Eles falam, 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 e não conseguem converter. Então, nessa reunião, eu vou pegar, eu vou mostrar técnica 1, técnica 2, técnica 3. É assim que você vai fazer, é assim que você vai fazer, é assim que você vai fazer. Eu vou mostrar todos os detalhes, eu vou te ajudar a escolher a melhor estratégia pra você, e o mais importante, como que você implementa imediatamente. Por quê? Porque você precisa gerar autoridade agora, o mais rápido possível. Quanto maior a sua autoridade, menores são as objeções de vendas, mais rápido você vende. E quanto mais rápido você vende, mais fácil fica escala os seus resultados. Então, essa nossa reunião vai ser única, imperdível. Não vai ficar disponível a gravação, nós vamos vender essa gravação, não vai ficar no YouTube, não vai ficar no Instagram, não vai ficar em lugar nenhum. Vai ser uma reunião seleta, no Zoom, pra você se cadastrar. Vai ter um link aqui abaixo, você vai entrar num grupo, e lá eu vou liberar o link pra você ter acesso na nossa transmissão. Combinado? Então é isso, um grande abraço, e com Deus, te vejo no nosso treinamento. Tchau, tchau, fui.